Eu vi um pedaço. Coisa de doido. Pra mim, como se explica? Será que a Covid atrapalhou os caras? Aí, olha só, torcedor do Fluminense depois do jogo. O Flamengo foi lá, ganhou do River de 2x1. Eu falei isso hoje no meu canal, tive que falar. Mas é que eles compararam. Compararam, pegaram os dois resultados. Ainda, olha só, olha a babaquice. Pegou a foto do Gabigol segurando aquele negócio de um metro na mão assim, a taça da Libertadores e botou do outro lado o resultado. Uma foto do Fred e o resultado. Olha só, o filho vai lá e ganha de 2x1. O pai, que no caso é a mãe, vai lá e ganha de 3x1. Aprenda. Eu falei no meu vídeo de notícia hoje mais cedo, eu falei, pô, olha a comparação. Esqueceram de um detalhe, quer dizer, de um pequenão, né? De um grande detalhe. A taça. A taça, cara. Aí quiseram ficar fazendo comparação. Parecia que tinha sido o campeão do mundo. Ganhou do River. Não ganhou. 3x1, merecia e tudo mais. Mas não ganharam o Mundial de Clubes. Ganharam o jogo. Classificou em primeiro, tá bom. Calelinha, expectativa para essa Libertadores 2021? Eu quero que você fale, eu vou passar a minha visão. Aí, vou até falar logo. Eu acho que essa Libertadores vai ser, de certa maneira, fácil. O ano passado já não foi tão difícil. Desculpa se você pensa diferente. Eu acho que não foi tão difícil. A final foi ruim para o futebol. Muito fraco, muito abaixo. Não só a final da Liberta, a final da Copa do Brasil também, de 2020. Que acabou esse ano, na verdade. Eu acho que essa Libertadores vai ser um pouco mais fácil. E aí, por isso que eu toquei no River. Porque o River não é o mesmo River. E outra, tomar uma pressão do Fluminense lá dentro. Tu tá vendo diferente? Fala pra gente um pouquinho a sua expectativa aí. Flamengo na próxima fase. O que você tá esperando dessa Libertadores? Então, irmão, o que acontece, cara? Não tem como você falar de expectativa do Flamengo sem tocar no que tá acontecendo no clube. Já vão no grupo. Isso aí. Entendeu? Não tem como. Normalmente, eu concordaria com você 100% nessa coisa de estar mais fácil e tudo. se o Flamengo estivesse performando do jeito que teria que performar. Mas não tá acontecendo isso. Com o elenco que tem, era pra estar melhor. Não é o que tá acontecendo. Não estou falando aqui 2019. Esquece 2019. Esquece 2019. Aquilo aconteceu. A gente pode um dia jogar melhor ou pior. Nunca igual. Aquilo acabou. Nunca tô fazendo comparação com 2019. Só o que tá acontecendo hoje é o seguinte. A gente tá vendo e tá acontecendo nos jogos do Flamengo. O Flamengo tá ganhando jogos, sabe-se lá, Deus põe. Como foi o título, né? E jogos que o Flamengo joga melhor. Mas o Flamengo faz um primeiro tempo. Isso tá sendo uma coisa recorrente. Recorrente. Sintomático. O Flamengo joga o primeiro tempo maravilhoso. Praticamente com todo mundo. Às vezes faz dois gols, às vezes não faz nenhum, às vezes faz um. E o segundo tempo, simplesmente, o Flamengo não joga. Volta outro time do Vestia. E isso tá acontecendo, aconteceu no Morro, lá no... Na Altitude. Na Altitude, aconteceu no Maracanã, acontece no... Qualquer lugar. No aterro, qualquer lugar o Flamengo tá com essa dificuldade. Nosso treinador, ele é muito fraco em sua visão de jogo, na minha opinião. Quando a gente precisa do treinador, porque é o seguinte. O time treina a semana inteira. Você vê? Não, quem vê é ele. Você vê? Você vê, irmão? Eu não vejo. Quem vê é ele? Eu não vejo. Ninguém vê. Então, os treinamentos dele podem ser maravilhosos. Não sei. Tenho até algumas informações que são muito boas. O pessoal elogia bastante, né? Elogia, apesar de serem duas horas só por dia. Tem um dia aí que ele treinou dois turnos e tal, mas essa coisa me incomoda um pouquinho. Mas eu vou... Isso é uma outra coisa, né? Até porque eu não sou profissional. Então, quando que você vê o resultado, o trabalho do treinador? É na hora do jogo, no campo. Tudo que ele fez durante a semana, ele vai pôr a prova ali. É igual você está fazendo uma prova de escola, de faculdade, sei lá o que for. A sua prova é a prova, né? Se você não fizer uma boa prova, não se concentrar, não lembrar do que você estudou, você vai fazer uma ruim prova, uma péssima prova, uma média prova, dependendo da sua performance. Passando isso para o futebol. Os treinamentos. Vamos botar que sejam ótimos e tal, que sejam intensos, aquilo tudo independentemente do horário. Quando chega no jogo, nem sempre as coisas acontecem igual você planejou. Até porque tem um adversário do outro lado. Sim, você tem que contar com o fator. Você não combina. O Palmeiras, olha só, a gente vai fazer jogada pela direita, tá? Quando o cara cruzar, deixa ele cruzar e deixa, para dar certinho que a gente treinou isso. Ó, a bola nossa defensiva, você vai bater o escanteio, porra, não pula só com dois atacantes que eu vou pular com quatro zagueiros e eu vou... Para tirar, não tem como. Isso não acontece. Então, e por quê? Quando isso acontecer, aí tem que entrar o treinador. Ele tem que olhar aquilo ali, entendeu? E detectar o erro e trocar. Tá, independentemente da hora que vai trocar, a gente vê isso, acontecer isso principalmente em técnicos brasileiros. Os caras dificilmente trocam no intervalo, que eu acho um absurdo, porque você tem um jogo de 90 minutos. Você só usa praticamente os seus cinco reservas, e hoje são cinco, você usa praticamente só em 20, 15 minutos, às vezes, quando precisa. Do segundo tempo. Às vezes são trocas protocolares, isso me incomoda bastante. Porque, por exemplo, vou botar o caso do Flamengo. O seu Everton Ribeiro, cracaço de bola. Mas não vive um bom momento há pelo menos uns seis meses. Praticamente, desde a convocação dele lá em novembro do ano passado, acabou. Ele agora que andou fazendo joguinhos mais ou menos, também acho que ele é muito sacrificado pelo esquema. Aí já é culpa para mim doce. Tem muita gente que tem falado isso. Esse último jogo, por exemplo, agora ele apareceu marcando muitas vezes. Ele tem uma parcela de culpa da manhã dele, ele está cumprindo ordens, que ele está ali para aquilo. Mas o jogador caro, valioso como ele é, estou falando em questão financeira e principalmente técnicas. Ser usado para ficar marcando o jogador, você tira o propósito do que você contratou ele. Você contratou o cara para o cara armar o jogo, fazer gols, fazer faltas, pensar e o cara tem que se desgastar lá atrás e humanamente a gente sabe que eu jogo bola há anos, não preciso ser profissional para saber disso, quando você faz uma outra, um outro tipo de... E aí, curtindo esse corte? Se você quiser assistir a entrevista inteira na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida lá. E comente aqui também quem você gostaria de ver aqui no Flapodcast trocando uma ideia com a gente falando sobre o Emegão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber novos conteúdos e é isso. Valeu? Compartilhe com a sua rapaziada também. Valeu, tamo junto nação!